Muito bom ter aquela ajuda na hora de cuidar das nossas roupas, né? E ainda mais quando essa ajuda vem da 5 a Sec, lavanderia inteligente, toda a credibilidade que você pode contar. E olha só, não é só suas roupas, tem também roupa de cama que você pode trazer pra cá, tapete, cortina, tudo isso, a 5 a Sec lava pra você com preços promocionais. Tem pacote que facilita o seu orçamento, olha só. Se você trouxer 5 ternos, você vai ter um desconto, vai sair 135 reais. Você que trouxer 10 camisas pra lavar também tem desconto, sai por 90 reais. Lembrando que você tem até 60 dias pra utilizar esses pacotes. Tem também a promoção do tapete, abaixou o preço, de 44 reais você vai lavar por 33 o metro quadrado. Tem também a promoção da cortina, que de 23 reais você lava por 16 o metro linear. Facilita, né? Aqui na 5 a Sec você também conta com serviço de tingimento, higienização e até restauração de tapete. Um monte de opções pra você, são vários endereços aqui em Guarulhos, certamente tem uma pertinho de você. Hoje nós estamos na Paulo Facine, número 383 e o telefone daqui é o 2441 3055. 5 a Sec, lavanderia inteligente. Com certeza tem uma pertinho de você. Aproveita.